A equipe do SAMU está a caminho de mais uma ocorrência. Na central de regulação em Divinópolis, quase todo dia os atendentes recebem chamados ligados a situações de engasgamento. Casos que sempre precisam de atenção. Geralmente a ocorrência de engasgo é mais relacionada a bebês, principalmente durante a amamentação. Mas também recebemos ocorrências de adultos e crianças que geralmente levam objetos na boca. Enquanto a ambulância se desloca até a casa da vítima, por telefone os atendentes explicam o que deve ser feito por quem está no local para ajudar a pessoa engasgada. A ligação no SAMU é atendida por um médico e esse médico já vai fazer as orientações para o solicitante, seja a mãe ou seja o acompanhante do bebê. Então é muito importante seguir essas orientações para que às vezes consiga desengasgar antes mesmo da equipe chegar. De acordo com o SAMU, as chamadas ocorrências de obstrução de vias aéreas são graves. Há poucos dias, os socorristas não conseguiram salvar um bebê em Oliveira que se engasgou durante a amamentação. A criança de apenas um mês de vida morreu antes mesmo de ser levada ao hospital. Ao longo de 2021, o SAMU registrou 208 ocorrências de engasgamento aqui na região centro-oeste. 14 casos envolviam crianças. Este ano, de janeiro a junho, foram 112 atendimentos desse tipo. Em março deste ano, câmeras de segurança flagraram o momento em que um adolescente de 14 anos se engasgou dentro de um restaurante em Arcos. Um policial militar que estava no local fez a chamada manobra de Heimlich e o garoto voltou a respirar. O pequeno João Lucas se engasgou no mês passado em Nova Serrana. Os pais do bebê ficaram desesperados. Ele foi e ficou pálido, né, de uma hora pra outra. O bico roxo, né, assim é o modo da gente falar, né. Então a mãe dele já entendeu que ele estava dando uma febre, né, uma febre alta, dando a convulsão já. A gente já foi, já jogou dentro do carro e correu. Aí, no trecho, indo pra UPA, deparamos com a viatura da polícia militar. O soldado Leonardo da PM foi quem ajudou a família. Nesse momento nós procedemos aos procedimentos de manobra de Heimlich, né, pra poder desobstruir a via aérea dessa criança, sendo possível reestabelecer a consciência dela. E com um leve choro a gente já percebeu que inicialmente esse estado mais grave já tinha passado. O SAMU explica que em caso de engasgamento de adultos, adolescentes ou crianças, alguns movimentos ajudam a vítima a voltar a respirar. Eu vou me posicionar atrás da vítima, colocar minha perna entre a perna da vítima, tá, pra que se essa vítima perca a consciência, se eu não obter sucesso na manobra, se ela desmaiar, desfalecer, eu vou conseguir segurar essa vítima, tá. Posicionei minha perna, com o meu dedão aqui da minha mão dominante, vou localizar aqui o umbigo do paciente, tá. Vou fechar, com a outra mão vou vir sobreposta e vou fazer as compressões, pra dentro e pra cima, pra dentro e pra cima. É a manobra de Jota invertido e bem forte, de uma maneira que esse objeto vai ser expelido através dessa compressão que eu fizer. Se a vítima for um bebê, os movimentos são diferentes. A primeira coisa que eu vou fazer é posicionar esse bebê no meu braço, de uma forma que eu vou ficar seguro pra fazer os golpes. Posteriormente, vou segurar aqui na mandíbula do bebê, fazer uma inclinação de mais ou menos 45 graus e vou apoiar o meu braço sobre a minha perna. Posso fazer sentado também. E fazer os cinco golpes. Um, dois, três, quatro, cinco. Trazer esse bebê pro meu outro braço, na mesma posição e fazer as cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou repetir esses movimentos até que o bebê desengaze. A coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do SAMU explica que, além de fazer os movimentos de forma correta, é preciso manter a calma. Se a pessoa está muito nervosa ao telefone, passa o telefone pra uma pessoa que consiga passar essas informações, principalmente do endereço, do que está acontecendo na cena. Porque se realmente for um caso grave, o médico do SAMU, o regulador, ele vai empenhar a USA, que é a unidade de suporte avançado, e a USA é eletriculada por um médico. Então, o médico vai até a cena pra poder atender esse bebê. E sempre manter a calma. E sempre manter a calma pra que a gente consiga passar essas orientações. E sempre manter a calma pra que a gente consiga passar essas orientações.